Estou aqui, Silvie, e vamos agora conversar com o Tenente Diego Moura, do Tático do 8º Batalhão de Aparecida de Goiânia, para contar direitinho essa história. Que criança, que menininho que não gosta de um carrinho de brinquedo, esse personagem aí tão famoso, o Pedro Adora. Agora, Tenente, como é que foi que a polícia acabou chegando até lá? Recebemos uma informação via 190 de que uma casa seria ponto de tráfico pelo Parque Montreal. De pronto aí, começamos o patrulhamento aí no setor e abordamos o indivíduo em frente à residência. O indivíduo aí foi, com ele foi encontrado várias porções de droga e um continho de dinheiro. E após busca domiciliar, a gente encontrou aí no brinquedo do filho dele de 5 anos, várias porções de droga, claca, maconha e cocaína, um lugar inusitado, né? Ele tentou guardar aí no brinquedo do filho para ludibriar e enganar as equipes aí do 8º Batalhão. Mas as equipes estão vigilantes e a gente acaba que, com a olhada aguçada, a gente olha todos os compartimentos da casa e consegue ir pegar essa droga onde estiver aí. E no mesmo dia teve mais traficante preso? Sim, pelo Jardim Vieira. Praticamente no mesmo momento aí, a gente, em patrulhamento lá, a equipe pegou um indivíduo já faccionado, com várias passagens, com droga, várias porções de maconha e dinheiro. Quer dizer, é o quarto tráfico aí de ontem para hoje, as equipes do 8º Batalhão não estão dando trégua aí para esses criminosos. E parece que está todo mundo enxugando gelo, tenente, porque eles já têm passagens, muitas passagens, são faccionadas e estão na rua. Sim, inclusive esses dois tinham sido presos há pouco tempo pelas equipes do 8º, só que a gente, independentemente de estar saindo rápido aí, estar sendo liberado pelo judiciário, a gente está fazendo o nosso serviço colocando os traficantes na cadeia. A gente não está dando trégua lá no segundo CRPM para os traficantes. A polícia faz a parte dela, faz rápido, faz bem feito. A justiça tem que manter esse pessoal preso? Sim, tem que manter. Inclusive, agora nós já estamos com um tráfico, uma mulher aí foi presa com quase um quilo de cocaína, quer dizer, o quinto tráfico de ontem para hoje. Estamos batendo firme aí contra os traficantes na área do 8º Batalhão. Essa proximidade com o Carnaval, mesmo agora sem ponto facultativo, sem um feriado de verdade por causa da pandemia, mas de qualquer forma acaba aumentando essa presença dos traficantes, essa chegada de drogas? Sim, acaba que não tem um ponto facultativo, mas a maioria deles aí já estavam se preparando, né, com carregamento de droga e a gente também se preparou para isso. E fizemos a prisão aí de cinco elementos de ontem para hoje aí, quer dizer, nós vamos dar trégua para eles aí na nossa área. Ok, então muito obrigada pelas informações. Eu volto com você, Silvier.